Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade Agora eu vou trazer mais uma dica show de bola pra você E pra falar dessa dica eu tenho que mostrar o meu sapato de hoje Olha só a pinta que eu tô dando com o meu sapato lá do Show dos Calçados Dá uma olhada aqui, porque lá no Show dos Calçados você encontra todos os modelos Feminino, masculino, eu adorei esse Olha só que lindo, tá? E você que tá querendo também saber quais são as promoções do Show dos Calçados Se liga aqui na super oferta que eu vou trazer pra você Venha pra mega liquidação do Show dos Calçados Neste Natal o Show dos Calçados sai na frente E começa a liquidação com 20, 30, 40 e 50% de desconto em todas as lojas E são descontos especiais nos cartões como nunca vistos em Manaus Em liquidações antes do Natal Sapato social de 100 por 50 reais Sandália Scromics de 100 por 70 reais Botas masculinas de 180 por 108 reais Sapatilhas masculinas de 60 por 48 reais Você não precisa ficar pesquisando por aí não Venha pra mega liquidação natalina do Show dos Calçados Natal com produtos de qualidade pelo menor preço do Brasil É aqui 50% de desconto em tudo Visite as lojas no São José em frente ao Shopping Grande Circular No Centro, na Rua Marechal Deodoro, Eduardo Ribeiro, Rua da Instalação e no DB da Ponta Negra E tem também lá na Feira do Mutirão Show dos Calçados Quem tem preço tem tudo 12 horas e 20 minutos Aproveitando que quem tem preço tem tudo Eu vou chamar o Emerson Santos No nosso Minuto Oferta de hoje Hoje ele tá lá na Tropical Multilojas Emerson Santos, Minuto Oferta no ar Oi Márcia, Minuto Oferta no ar sabe de onde Tropical Multilojas Onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar Esqueça tudo que você já ouviu por aí Porque aqui ó É o menor preço da cidade Olha só a quantidade de material escolar Que você vai encontrar pro seu filho Eu sei que você já tem a listinha aí do Volta às Aulas Mochilas, canetas, cadernos e muito mais Menor preço é aqui Mas deixa eu procurar o Emerson aqui nessa loja Tá lotada, todo mundo comprando Aproveitando e economizando Procurar o Emerson aqui Emerson meu querido, tudo bem? Tudo bem Vamos de oferta Vamos lá, olha só E pra você que... Vamos lá Pra você que quer comprar e economizar Nós temos as taças, não é isso? Taça de água linda E nada melhor do que servir uma água em uma taça perfeita Pra servir melhor maneira não tem taça de chão Taça de água por apenas R$ 8,90 Isso mesmo, é a segunda oferta de hoje Pro povo vir comprar e economizar E pra você também temos taça de champanhe Chegando ao final do ano Quer brindar, aproveita a taça de champanhe Por apenas R$ 8,90 É isso aí E mais ofertas Temos também pra você que gosta de tomar aquela cervejinha Taça de cerveja personalizada por apenas R$ 8,90 Tudo isso é aqui na loja Tropical Multiloja Saldanha Marinho No centro de Manaus onde você encontra de tudo Gente, eu falei de tudo pra sua casa em um só lugar Vai fazer aquela ceia de Natal de ano novo Então essa oferta é imperdível Hoje, sexta-feira, sabadão Vamos estar te aguardando também E no final de semana pra você vir comprar tudo Que você precisa em um só lugar Olha a loja que linda Todo mundo comprando, aproveitando e economizando Porque daqui a pouquinho Eu volto ao vivo Diretamente daqui Pra falar de mais ofertas e promoções pra vocês Volto contigo, Marcia Lasmar Oi, Emerson Que inveja de ti Eu queria tanto estar aí fazendo compra 12 horas e 22 minutos Vamos lá trazer informações de polícia Você que tem do outro lado acompanhando A polícia prendeu cinco pessoas Que compunham uma organização criminosa Dentre os presos, uma mulher E eles chegaram a lucrar com roubos e com golpes Cerca de R$ 100 mil É o Bruno Fonseca quem conta Essa história Olá, Marcia É isso mesmo A polícia conseguiu prender Uma quadrilha de cinco pessoas Liderada por uma mulher Eles são Adailson da Silva Simões, de 24 anos Denison da Silva Corrêa, de 22 Ela, Vânia Ferreira dos Santos, de 31 Wallace Vitor Souza, de 26 O Pipoca William Clementino da Silva, de 29 anos Olha só, Marcia De acordo com o delegado Cícero Túlio Aqui da titular Ele que é titular da DERFV A equipe da especializada estava aí Investigando esse grupo criminoso Em cerca de dois meses já, viu Eles receberam informações De que a organização criminosa Era especializada em diversos roubos Aqui na capital E que os integrantes, Marcia Eles tinham o objetivo aí De subtrair um veículo De uma locadora de carros Conforme aí o delegado Ao longo das investigações Os policiais civis Constataram que os infratores Estavam utilizando um automóvel Da montadora Gol Que a gente está vendo aí no vídeo Para praticar os delitos Além de identificarem Que os mesmos Haviam aí efetuado roubos A um posto de combustíveis E de uma farmácia Em Flores Na zona centro-sul E também em dois estabelecimentos Comerciais Nos bairros Japim e Cachoeirinha Ambos na zona sul da capital Toda essa trajetória deles Eles conseguiram subtrair Marcia, pelo menos Cem mil reais A gente conversou com o Cícero Túlio Titular aqui da DERFV E ele contou um pouco De como aconteceu todo esse caso Tomamos conhecimento De que eles pretendiam Se apropriar de um veículo De uma locadora E a partir desse momento Começamos as investigações As equipes Juntamente com as equipes Do 12º Distrito Integrado de Polícia Conseguiram êxito Em tomar conhecimento De que eles iriam efetuar Um assalto Ainda na data de ontem Realizamos a campanha E conseguimos capturar Todos eles aí Que estão envolvidos Em diversos assaltos em Manaus Conseguindo oferir Como lucro Mais de cem mil reais Esses cem mil reais Já foram recuperados Doutor? Eles alegam que já gastaram Todos esses valores aí Em compras de materiais Para os filhos Para familiares Fazendo festas Enfim A gente não conseguiu Capturar E arrecadar novamente Esses valores Até o momento Celulares Revolver O carro foi recuperado também E agora Eles vão para a audiência De custódia Tomara Tomara Que eles fiquem mesmo Atrás das grátis Bruno Fonseca Parou agora Doze horas e vinte e quatro minutos Vão ficar atrás das grades Até quando a justiça quiser E quando eu falo justiça quiser Eu não estou dizendo dos juízes Dos promotores não Eu estou falando da legislação Porque não se enganem O que o juiz faz É aplicar a lei A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Eu estou falando da legislação Eu estou falando da legislação